Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Estamos aqui mais uma segunda-feira para o CP Responde, hoje de número 26, se não me engano, mas faz parte, tá tudo bem, não importa o número, o que importa é que a gente tá aqui pra trocar ideia, pra falar sobre corrida, sobre o mundo da corrida, sobre treinamento, técnica, sobre como correr melhor, o que eu faço sentindo dor no joelho? Bom, gente, a gente tá aqui pra trocar uma ideia e falar, hoje é um... a partir do momento que você tem alguma dúvida sobre corrida, você é um seguidor do Corrida Perfeita, já deve ter visto diversas... é a Vivo, né? Pense bem na Vivo quando você for estabelecer uma conexão com ela, tá? Bom, vamos lá, voltando, vamos falar aqui, tirar as dúvidas, lembrando que toda dúvida que você tiver, coloca aqui no balão, que a gente troca essa ideia, beleza? Olha, José Maria, beleza? E lembrando, se você quiser saber mais também, temos nossos conteúdos no YouTube, com várias coisinhas, falando sobre várias coisas da corrida que já vem ajudando um tanto de gente aí, desde 2016, espero que possa contribuir com você também. E se você não sabe também, temos o nosso aplicativo do Corrida Perfeita, onde você encontra várias respostas de maneira mais certinha, segmentada, fácil de achar. E claro, se você precisa de orientação de treinamento de corrida, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. É, vambora, lado a lado, uma corrida perfeita. Beleza? Chegou aqui a primeira dúvida do G. Soton, advogado. Se quero correr por duas horas, meus treinos de fortalecimento também precisam durar duas horas? Vamos lá, muito obrigado pela pergunta. Não, seus treinos de fortalecimento não precisam durar duas horas. O estímulo muscular que você está dando na corrida é um tanto quanto diferente do estímulo que você vai estar fazendo na sua musculação. Tradicionalmente, a musculação é um exercício muito mais anaeróbio, né? E a corrida, de forma geral, ela por duas horas, principalmente, vai ter uma predominância aeróbia. Beleza? Então, são maneiras de você estar estimulando o seu organismo diferentes. Onde que você treinar musculação por duas horas, eu acho que dependendo dessa carga que você vai estar fazendo na musculação, você não vai atingir um objetivo, um fortalecimento. Será? Não, você atinge, mas você não vai botar muita carga. Ganho de força? Você não vai ter ganho de força em duas horas de musculação? Será? Não, não sei. Porque tudo depende de quem você é e onde você quer chegar. Como é que está sendo feito esse estímulo da musculação? Beleza? E o grande ponto é não. Não precisa treinar duas horas de musculação para correr duas horas. Beleza? Existem outras maneiras de a gente fazer o seu treinamento, o seu planejamento, de forma mais adequada, segura e assertiva, principalmente. Tem a velha máxima do quanto menos treinado você é, mais treinável você se torna. Onde que qualquer coisa que você faça vai te trazer ganhos. Sim, você fazendo musculação, fazendo nada de corrida, você só de ter o hábito da musculação, você vai estar mais apto a correr, a fazer um treino de corrida, do que na própria, quem não está fazendo nada. Você tem ganhos ínfimos no VO2, fazendo treino de musculação, mantendo seu coração batendo um pouco acima do que seria o normal, no seu estado de descansado ali, parado. Você vai ganhar. Só que o seu treinamento sendo mais assertivo, você ganha em tempo. Você produz maiores respostas fisiológicas, ou melhores respostas fisiológicas do seu organismo em determinado tempo. E dependendo do estímulo que você vai estar dando para o seu organismo, daqui a pouco você já não está mais tão facilmente treinável. Você precisa de estímulos mais assertivos, por assim dizer, para o seu organismo se desenvolver melhor e continuar numa crescente. Você pode crescer assim, ou você pode crescer assim no seu treinamento. Tudo vai depender de como é montado esse treino. Beleza? Como é respeitar o seu descanso? Que tipo de estímulos ao seu corpo ele está dando? Então, a melhor coisa que você pode fazer para saber exatamente o que você precisa para treinar melhor é procurar um profissional de educação física especializado em corrida. E se você não sabe por onde tem um desses aí, entra para o Clube Corrida Perfeita e vem treinar com a gente. Valeu pela pergunta. Vamos para a próxima pergunta do André Biora. Estou sentindo dor nos exercícios unilaterais. Usar máquina para fazer fortalecimento? Continuação. Machuquei o joelho no agachamento livre. Como usar bem as máquinas? Vamos lá, André. Cara, você machucou o joelho no agachamento livre? Então, já tem um ponto. Alguma coisa aí estava errada. Porque um exercício de cadeia fechada, como um agachamento, não deveria ser algo lesivo, né? Porém, contudo, dependendo da maneira como você vai descer, é quase que como dependendo da maneira como você vai correr, né? Você vai precisar de uma postura. Da postura adequada para você trabalhar bem essa musculatura. Você dividir bem as cargas, o peso, quem está comportando a carga no agachamento. Nem sempre, ou normalmente, não é sempre, que é o quadríceps que está carregando essa carga. Pode dividir, e deve ser dividido, com o seu quadril também. É, o bumbum, o glúteo. Ele ajuda muito nessa ação, no qual ele vai fazer a extensão do quadril, né? Assim como o joelho vai fazer a extensão do joelho, o quadríceps vai puxar lá. Então, são vários músculos que vão participando. Dependendo da maneira como você está com essa carga, nesse agachamento, não sei nem se é um agachamento terra, se é um agachamento normal nas costas, agachamento pela frente, agachamento búlgaro. Não sei qual é o agachamento no qual você era livre, mas você se machucou. Mas a técnica também é importantíssima para que você execute o movimento com qualidade e com segurança. Depois que você está fazendo exercício com qualidade, com segurança, a execução certinha, começa a trabalhar com a carga. Aí, dependendo da carga que você está trabalhando e a progressão dessa carga, como você vai executando, sim, você pode ir gerando danos na sua musculatura, que pode, por vezes, acabar sobrecarregada e depois já não está mais aguentando, você perde a técnica e acaba machucando o seu joelho. Beleza? Então, o ajuste da carga para o agachamento livre pode te ajudar, mas o principal é o ajuste do seu movimento. Beleza? Aí vai para a máquina. Pode ir para a máquina fazer fortalecimento? Dependendo do momento, pode. Pode sim. Você vai estar fortalecendo muitas vezes, depende da máquina se você vai trabalhar em exercícios multiarticulares ou uniarticulares, vai depender como você vai executar esse exercício, mas você isola muito mais aquela região para fortalecer aquele músculo de forma específica. Você está deixando aquele músculo mais forte naquela ação. Por vezes, o treinamento em máquina, ele não vai trazer a coordenação intermuscular para o movimento, que é o que eu recomendo para a corrida, um fortalecimento mais específico, de você agregar a musculatura como um todo, fazendo força de forma mais aproximada do que você vai executar na corrida. Por isso que dentro do Corrida Perfeita, a gente tem nossos exercícios, que basicamente são com o peso do corpo, onde você pode executar em casa, e de forma multiarticular, trabalhando o corpo e o equilíbrio como um todo, aproximando o que você tem que fazer mais na sua corrida. Beleza? Mas você pode usar a máquina para fazer o fortalecimento? Pode. É uma estratégia de fortalecer o seu corpo. Bom, valeu. Não temos mais perguntas. A galera chegou aqui. Mais uma pergunta. Lembre, galera, está com dúvida, está com alguma pergunta, bota a pergunta no balãozinho, que daqui a pouco eu respondo. Já é? Albijac. Albijac. A pisada de ponta de pé, força e joelho. Albijac, depende. Qual que é a treta de você forçar o joelho? Vamos lá. Eu não estou com o meu bonequinho aqui hoje, que ficaria muito mais fácil de eu lhe falar. Forçar o joelho. Todo o movimento da corrida, para absorver o impacto, para frear, para que o seu corpo não se achate no chão, que a gravidade te puxe para baixo, você vai ter que trabalhar suas articulações. Então, todo o seu corpo é forçado durante a corrida. Beleza? É a gente entender agora se há uma sobrecarga no joelho de forma específica por você mudar a sua pisada do pé ou então por você executar essa entrada do pé com a ponta do pé. Beleza? Então, vamos lá. O que é a função principal do joelho? A função principal do joelho é a extensão e a flexão. Ele vai lá e faz aquela molinha na nossa coxa para a gente absorver o peso e voltar. Que ali a gente vai dissipando essa carga, que ele vai freando o peso do corpo aqui em cima, e você... E volta, né? Principalmente no primeiro momento que você apoia. Depois você chega para trás e ele tem que estender o joelho junto com a extensão do quadril também para lhe dar essa propulsão para chegar você para frente, para jogar o seu corpinho à frente. Então, nesse sentido, o seu joelho vai trabalhar com... Dependendo da maneira como está entrando o seu pé, e não é a ponta do pé em si aqui embaixo, é onde o seu pé está entrando em relação ao seu corpinho aqui em cima. Se o seu pé está entrando mais à frente do que o seu corpo aqui, o seu corpo está mais para trás, que seria a entrada do pé mais à frente do centro de gravidade, centro de massa, abaixo do seu quadril, colocou o pé lá na frente, você vai estar fazendo com que em um vetor de força contrário ao seu movimento, porque a lei de ação e reação, na hora que eu apoio meu pé aqui, o chão vai formar uma força contrária no meu movimento. Se a massa do meu corpo está aqui, a força é para cá. Se a massa do meu corpo está aqui, a força é para cá. Beleza? E ainda tem a magnitude, que é o tempo no qual o meu corpo vai passar por isso, exercendo esse piso aqui. Então, se o seu pé estiver entrando mais à frente do seu centro de gravidade, lá na frente, pode ser na ponta de pé, pode ser no retro pé, pode ser no médio pé. Isso vai gerar uma carga excessiva. tanto no seu tornozelo, no seu joelho, no seu quadril, no seu corpo como um todo, porque você vai estar se freando a cada passo. E assim, você tem que dar um novo impulso, fazer mais força, você deixa de aproveitar muito da energia cinética que você estabeleceu no impulso anterior, no momento no qual você estava em desequilíbrio, em queda, né? Lembra que a corrida é uma sucessão de saltos? Então, você acaba se freando a cada passo com esse pé entra na frente. Então, esquece esse negócio, vai ser um problema entrar com a ponta de pé, retro pé, que vai forçar o seu joelho. Mas aí, vem um detalhe que é interessante quando a gente pensa na entrada de ponta de pé. Quando a gente entra com a ponta do pé, o nosso pé, ele vai fazer uma alavanca, né? Gasp Tênis Guil. Você entrando com o pé aqui, seu tornozelo está aqui. Beleza? Então, ele vai fazer essa alavanca, tem uma alavanca do ponto de encontro até o tornozelo. Você tem uma alavanca aqui, um braço, né? Se essa alavanca aqui funciona, beleza? Essa alavanca vai estar fazendo, mobilizando esse tornozelo, que é um eixo, né? Que vai estar puxando aqui seu tendão, vai estar puxando seus músculos, gastrocnêmio, sólho e outros músculos que trabalham na flexão plantar, na ação de empurrar o pé pra cima. E aqui nesse momento, quando você faz isso, quando você articula, quando movimenta a sua articulação, você tende a estender o seu músculo, o seu tendão. E lembra o que o impacto faz? Ele deforma ou desloca algumas coisas e alguns tecidos. Quando a gente vai deformando tecidos, você ajuda na dissipação dessa energia que vai subindo ao longo do seu corpo. Então, o seu tornozelo trabalhando aqui, entrando na ponta e voltando, ele ajuda na dissipação da energia, beleza? Se essa energia é dissipada aqui, quando ela chega no seu joelho, ela vai chegar com a menor carga do que você entrando com o seu calcanhar, onde quem vai dissipar essa energia é o seu tibial anterior. Muitas vezes, né? Você não vai ter essa ação da sua panturrilha funcionando. E uma coisa é entrar com a carga aqui, outra coisa é entrar com a carga aqui. só nisso você já tem um tempo de apoio, de sentir o peso do seu corpo. E esse peso todo vai passar no seu tornozelo. Então, pisar na ponta do pé pode ser interessante para ajudar a dissipar essa energia. Vai gerar uma carga maior nos seus tendões, na sua panturrilha, nos seus músculos, para absorver esse impacto de força. Você pode se adaptar a isso fazendo um bom treinamento de força, uma boa progressão no seu treinamento, onde eu acho mais interessante. Porém, contudo, se você entra com a ponta do pé lá na frente, freando, aqui está reto, né? Essa energia acaba freando do mesmo jeito se você não for trabalhar o seu tornozelo. Entrar na pontinha do pé bailarina lá na frente do corpo. Então, o mais interessante do que você pensar nisso, de ponta de pé, reto do pé, médio pé, é se esse pé está muito à frente. Traz ele mais para trás. Beleza? Júlia H. Pedrosa. Eita lasqueira, apareceu um monte de perguntas. Bom, galera, lembrando, perguntas, bota no balãozinho aqui. Beleza? Já é. Como saber como o tecedor do tênis já não funciona? Esse tabelho. Bom, Júlia, normalmente você vai sentir desconforto. Você já não vai mais sentir aquele tênis tão agradável como ele era no seu começo. vai começar a sentir incômodos, vai sentir uma batida mais dura. E, de certa forma, os fabricantes de tênis botam ali 500 km, 400 km para os tênis. Os tênis mais leves tendem a serem menos... Como é que é a palavra? Esqueci a palavra. Estruturados. E, com isso, eles, para serem mais leves, acabam tendo uma vida útil menor. Beleza? Mas é o tênis não perdendo a forma dele, por assim dizer, a sua capacidade de resistir ao impacto, de voltar ao seu volume normal. E é interessante pensar que, hoje em dia, os tênis são cada vez mais tecnológicos. Essas espumazinhas que foram criadas que foi o grande barato da... que faz grande diferença, né? A espumazinha que eles criaram que é leve, apesar de ser grande, isso aqui não pesa nada, que facilitou muito na revolução que tivemos nos tênis nos últimos tempos. E, com isso, alguns tênis, não esses que são feitos para top speed, para provas, eles acabam tendo uma vida útil maior. Beleza? Então, é basicamente isso. Mas, acaba que se resume sempre uma questão muito básica, conforto. Você sentiu que o tênis não está mais confortável como ele era antes? Aí, você troca, você vê, hum, o tênis já não dá mais. Valeu pela pergunta. Maria Sanches2, alguma opinião sobre o Fila KR6? Cadê o Fila KR6? Eu tenho o Fila KR6. Até corri com ele essa semana. Pronto. Fila KR6, cara, vamos lá. É um tênis muito confortável, respirável, leve. Ele tem uma boa tração, segura bem, o grip dele é muito bom, tá? Para a corrida. Eu vejo ele com uma boa durabilidade do que eu já corri, do que eu já raspei com esse pé no chão. E ele está inteiro, tá bom. Um tênis muito leve, parece tênis de papel. Ele não vai trazer aquele conforto, aquele aconchego de um tênis fofinho, gordinho, né? Que é, para os tênis, é super conforto, por assim dizer. Ele é um tênis que eu gosto muito e ele tem uma batida muito seca. Comparativamente com ele, que a gente teria aqui o Corre Vento, que é um tênis muito bom também, só que o Corre Vento eu acho ele mais macio do que o CR6. Esse aqui é o Corre Vento 2, tá? Eu gosto muito desse tênis também. E esse aqui está muito bom. Eles são parecidos entre uma estrutura, mas esse aqui tem uma batida mais seca do que a do Corre Vento. Beleza? É um tênis legal. Ah, e esse acadastro também ele amarra muito bem, deixa bem firme. É bem bacana. Eu acho que vale o investimento. Assim como o Vento, que são tênis caros, que são tênis relativamente baratos que a gente encontra no mercado e que, pô, tem linha demais. Não precisa de um tênis de mil reais nunca. Meu Deus do céu. Mas vamos nessa, senão a galera dos tênis acaba me matando. José Maria Matias de Souza, Maratona de João Pessoa, correr ao seu lado, meu amigo. Muito obrigado pela atenção. Ah, já estava lá, cara. Eu que agradeço. Obrigado a você. Tamo junto. Provinha dura, né, cara? Rodrigo Schneider. Esse é irmão do Marcão Schneider, nosso treinador, nosso head. Toda vez que começa com treinos de tiro, o pé começa a doer na planta. Como evitar isso? Fortalecendo a musculatura dos seus pés, Rodrigo. Fazendo exercícios, tatualhinha, inversão, inversão do seu pé. Fazer o trabalho da musculatura todos os músculos intrínsecos do seu pé ali vão te ajudar muito nisso, tá? Aqui você não sinta muito essa dor na planta. Fazer uma carga de trabalho nisso. Pode ser isso, beleza? Essa dor na planta na nutreira intervalada também pode ser formada por hábitos ao longo do seu dia, no qual ela já está desgastada e você vai correr e vai dar aquele impulso, né? Aquela pancada mais forte no solo e ela começa a reclamar. Beleza? Então tenta dar uma olhada nisso. Tenta fortalecer os pés, correr descalço também é algo muito interessante para fortalecer a musculatura intrínseca do pé, os estabilizadores, o tornozelo. Correr na areia é outra opção também. Na areia fofa. Valeu, espero ter ajudado. Dudu! Dn. Além do fazer fortalecimento específico para a corrida, fazer musculação também ajuda ou atrapalha? Dudu, vai depender da quantidade que você fizer essa musculação aí ajudar ou atrapalhar. é sempre uma questão de dosagem, né? E que musculação é essa que você vai estar fazendo? Como é que vai dividir isso na semana? Como é que está o seu descanso como um todo? Como é que está a sua alimentação? Porque tudo isso vai incidir na sua performance. Então a gente tem que dar uma olhada para equilibrar esse treinamento como um todo que pode sim te ajudar ou pode te atrapalhar. Vem treinar com a gente lá no Clube Perfeito, no Clube Corrida Perfeita também se você está em dúvida sobre o que fazer no seu treinamento. Vai lá, baixa o aplicativo e vem treinar com a gente no Clube. Valeu! Douglas Dutra comenta sobre fortalecimento do tendão de Aquiles. Estou com uma lesão há um mês. Já tentei de tudo. Obrigado. É, Douglas. Cara, o tendão ele vai ter uma resposta fisiológica, digamos assim, de força, vai ter uma desinflamação em uma velocidade diferente dos músculos. Então, a gente tem que respeitar para que, primeiro, não sei qual é o estágio que você está com... Ah, você está querendo só fortalecer. Não, você está lesionando. Tem que ver como é que está o estágio dessa lesão, qual é o grau dessa lesão para ver qual o procedimento que você vai realizar. E quem pode te aconselhar melhor sobre isso, te instruir melhor sobre isso, com certeza é um fisioterapeuta. de certa forma tem que passar por um ortopedista para ver como é que é o grau, o que está acontecendo no seu tendão para ter um bom diagnóstico, passar para o fisioterapeuta, para o fisioterapeuta te recuperar, dependendo do grau, ele vai ter os estímulos certos para isso. Pode utilizar infravermelho, acupuntura, eletroestimulação, um monte de coisa pode te ajudar a desinflamar e aos poucos vai fortalecimento de acordo com essa lesão vai regredindo. E aí você vai melhorando. quando você chega no estágio zero, aí que você já está recuperado, por assim dizer, o fortalecimento do seu tendão vai passar por exercícios de fortalecimento dos seus músculos e exercícios pliométricos que vão contribuir muito, sendo que esses exercícios têm que ser feitos em uma certa progressão, beleza? E respeitando a sua situação e o seu histórico principalmente, para que não se acelere demais esse fortalecimento deixando o seu tendão mais propenso novamente a outro tipo de lesão, beleza? Então, Douglas, procure um especialista nessa área para saber exatamente como que é o seu caso e como que você pode recuperá-lo. Tiago S.A.J.W. Qual o melhor educativo para desenvolver essa biomecânica de corrida? Evitar o freio? Ah, para evitar esse pé entrar na frente? Cara, são muitos educativos, mas os básicos para você ajustar a entrada do seu pé abaixo do acidente de gravidade, pô, o Skip e o Amph assim, cara, são dois exercícios bem básicos que você ajusta a entrada do seu pé bem abaixo do acidente de gravidade e aí você se policiando para o seu pé sempre entrar ali para você parar com esse chutinho de estender o joelho à frente do corpo, beleza? São dois educativos bem fáceis, simples, que você consegue executar. Esses e mais educativos a gente tem de forma gratuita lá no aplicativo do Corrida Perfeita. Baixa lá, dá uma olhada e vamos treinar junto. Cauê Viana, existe um momento certo para começar a correr com tênis de placa? Já sou um Corrida Perfeita adepto. Valeu, Cauê. Corro 21 quilômetros, quando começar a correr os 42. São duas perguntas aqui do Cauê. Valeu pela confiança, Cauê, espero que você esteja aí treinando com a gente lá no clube para você ter todos os benefícios, que esse tipo de pergunta o seu treinador pode também suprir assim que você precisar. Você não precisa esperar segunda-feira. Lembrando que se você é um atleta do Corrida Perfeita, você tem o nosso atendimento na palma da mão no WhatsApp com os nossos treinadores. Beleza? Vamos lá então. Cara, não tem momento certo para correr com tênis de placa de carbono e eu acho que não é necessidade para correr com tênis de placa de carbono. Não é todo corredor que tem que correr com a placa de carbono. Esquece isso. Cara, a placa de carbono é porque ela vai te trazer, dependendo do tênis, principalmente se o seu pé estiver adaptado a isso e a esse tênis de placa de carbono, benefícios em termos de velocidade, de retorno, realmente vai te tornar mais rápido. Não é o seu corpo que se tornou mais rápido. É o tênis que te deu aqueles 4%, aqueles 5%. Aí pra quê? Pra que você quer ser mais rápido do que você mais rápido só que você não é mais rápido? É uma confusão de mais rápido, porque se você quer chegar na frente de você mesmo, você vai estar sempre chegando na frente de você mesmo, só não usar a placa de carbono. Mas se você quer chegar na frente dos outros, aí eu acho que você deve evitar essa comparação, principalmente no mundo do atleta amador, que aí a gente teria que criar categorias pro atleta que é mãe, pai de 3 filhos, de 2 filhos, se o filho é recém-nascido, se não é, se ele tem 3 empregos, ou se ele é herdeiro, são categorias à parte de desenvolvimento que vão beneficiar o atleta, né? Ter mais descanso, ter mais dinheiro para comidas certinhas, o que importa nesse momento de você correr é você treinar o seu corpo, você está apto a deixar o corpo mais forte e você fazer as suas distâncias e ter um tênis confortável, que nem sempre é um tênis de placa de carbono, um tênis confortável vai te trazer o melhor desempenho que o seu corpo pode te entregar, beleza? Pensa sempre no seu corpo, se há o momento certo para botar a placa de carbono, eu acho que é o momento no qual você quer chegar na frente de alguém, aí sim, aí você busca o máximo que você tiver, pô, estou competindo para chegar no pódium, estou competindo para arrumar uma vaga para Boston, estou competindo para ir para o Mundial, estou atrás de um índice, cara, aí você mete o tênis de placa de carbono, agora se não é o caso, na minha humildade de opinião, não há necessidade disso, beleza? Cor 21, quando começar os 42, quando você ficar um pouco mais doido, calma aí, estou zoando, cara, isso aí é da necessidade que você vai sentir, se você quiser desfrutar os 42, não há uma coisa, uma imposição, tem que correr 42 quilômetros, se você estiver feliz nos 21, está tranquilo, vai, agora se a vida está te permitindo tempo e você está disposto a experimentar isso, vai lá, porque você tem que aumentar um pouquinho mais o seu volume, tem que ter um pouquinho mais de dedicação aos treinos, para ficar mais regulado para você, que você não sofra tanto nos 42, já é? Então valeu, aquele abraço, fique bem. Flávio Costa, RJ, onde encaixar a massagem desportiva dentro de rotina de treinamento? Flávio, são várias opções, eu normalmente eu gostava de estar mais zerado no dia dos treinos mais importantes, por assim dizer, eu ia estar na sequência, quando eu fazia com mais frequência, toda semana eu fazia, hoje em dia eu não tenho feito, mas eu gostava de fazer na sexta-feira, porque no final de semana é que vinha a pancada mesmo dos treinos, então era melhor a perna e o corpo estar mais ajustado para isso, para dar essa soltada, beleza? Mas às vezes você pode fazer depois de um treino muito extenuante também, a semana foi muito puxada e você bota para, sei lá, segunda-feira, você fez na sexta e faz na segunda para você conseguir também treinar a semana de uma maneira mais solta, então vai depender muito de como que está encaixada a sua rotina de treino na sua semana. Já é? Valeu! Tio Ivana Festa, 5, 10 ou 21? Qual o mais indicado para quem tem 57 anos? Tio Ivana, cara, o que te fizer feliz, o que te falar, porra, eu vou levantar do sofá hoje para treinar porque eu estou afim de fazer aqueles 21, eu estou afim de fazer aqueles 10, eu estou afim de fazer aqueles 5, o que te estimular, o que te fizer brilhar os olhos, você escolhe e vai, o que te dar motivação para você treinar, se manter em movimento, para ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono, faça, escolha, você pode ir até para os 42, se quiser pode ir para uma outra, mas é claro, você tem que se preparar para isso, não é uma questão de, pô, tenho 57 anos, vou fazer só 5 quilômetros, mas aí você não treina nem direito para os 5 quilômetros, não vai ser legal, você pode fazer uns 80 quilômetros, não tem problema, você vai ter gradativamente o seu treinamento, se você tiver tempo para isso então, você pode preparar o seu corpo para fazer esses 80 quilômetros, se você vai ser o recordista mundial, adulto dos 80 quilômetros, aí eu já acho difícil, mas que você pode se divertir bastante, eu tenho certeza, beleza? Então escolha sempre o que te motiva, o que te faz brilhar os olhos, a prova assim, que te realiza, o que te dá vontade de ir lá treinar para realizar ela, beleza? Valeu, espero ter te ajudado. Maria Aleixo, tenho 40 anos, como faço para começar a correr e não lesionar o joelho? Parei, academia tem 2 meses, porém não corro há mais de 20 anos, vamos lá Maria, não tem problema os 40 anos, você pode começar a correr, uma coisa que eu acho que é interessante você retornar que é fazer um trabalho de força, beleza? É interessante você ter um treino de força para as pernas e lembrando que treino de força para as pernas não é uma questão de desempenho na corrida, é uma questão de desempenho na vida, nós somos animais bípedes, beleza? A gente sempre vai precisar da perna, da musculatura das nossas pernas e essa musculatura, esse número de fibras, não é número de fibras, mas a força das suas fibras musculares, por assim dizer, é que vão te trazer a maior independência ao longo da sua vida e até da sua velhice, beleza? Então, tente sempre trabalhar força, treinos de força para os seus membros inferiores, já que você quer ficar em pé ao longo dessa vida. E para a corrida não é diferente de a gente ter esse treino de força para suportar o peso e a carga durante a repetição dos movimentos. É interessante ter essa força mínima. E você também pode gradativamente ir aumentando esse volume, você pode começar com uma caminhada, você pode começar com um caminha, corre, você pode ir aos poucos, gradativamente você vai subindo assim que a sua força vai aumentando também, a sua resistência cardiovascular também pode ir aumentando em conjunto. Lembrando que são maturações diferentes, normalmente a gente ganha muito mais desempenho cardiovascular do que em nível de força, um vai mais rápido do que o outro, por isso que casar os dois e ter paciência nesse crescimento é muito importante. E bom, você não corre há mais de 20 anos, deve ter alguma coisa ainda aí. Os educativos vão te ajudar também a essa questão da postura durante a corrida. Então executar alguns exercícios educativos antes da atividade vão te ajudar a relembrar como é que era o movimento ou como deveria ser o movimento, pelo menos como deveria que a gente acha que é o mais eficiente sobre o movimento do seu corpo. Você já vai treinando isso para treinar de maneira que vai agredir menos o seu joelho. Que no começo eu falei, né? Pô, a perna entrando lá na frente. Se o corpo estiver fraco, então a chance do seu joelho reclamar e lesionar é grande, tá? A questão do educativo vem entrando na questão da própria técnica, né? De como que o seu pé vai entrar, se vai entrar cruzando, se está entrando cruzando, se não está entrando para trabalhar certinho e desgastar o mínimo possível do seu joelho. Beleza? Então, para resumir, numa palavra só, clube corrida perfeita. Vem treinar com a gente, faça a sua inscrição no clube e vem treinar. Lá teremos nossos treinadores, os exercícios, tanto de fortalecimento quanto os exercícios educativos disponíveis na palma da sua mão para te auxiliar nessa nova jornada. Beleza, Maria? Vambora! Bom, não há mais perguntas. Eita, lasqueira. Não tem não, já foi. Não tem mais perguntas. A Mary Santos acabou de chegar aqui, ela não viu que tem que botar as perguntas no balão para que eu possa responder. Surgiu aqui a última pergunta, beleza, que já são mais de oito horas para responder aqui o Fer Barcel. Oi, Andrei, sou participante do clube Corrida Perfeita e tenho gostado muito. Pô, valeu, cara. Muito obrigado pela confiança. Estou retornando agora a correr. Desde maio estou com vocês. Tenho terminado os meus treinos sobrando. Tenho terminado meus treinos sobrando um pouco e tenho vontade de correr mais. Como segurar a vontade de correr mais? Valeu, Fer Barcel, pela pergunta. Segurar a vontade de correr mais vem muito da consciência do que você está construindo. Como eu falei agora há pouco, é que por vezes o nosso corpo, o condicionamento cardiovascular, principalmente, ele se otimiza, ele fica melhor, fica mais forte, antes do seu sistema muscular, tentinho, da sua estrutura articular. Isso tudo faz com que você às vezes está com gás, eu estou querendo ir além, só que a gente dá uma freada para que a gente possa acompanhar essa maturação do corpo como um todo para que você consiga correr, continuar evoluindo longe das dores e lesões. Então, ir com calma é um ponto primordial no começo, nesse recomeço, desde maio com a gente já são quatro meses? Quase quatro meses. Então, isso ainda está em uma crescente, mas dependendo disso, vontade de correr mais, a gente sempre bota lá os nossos testes para serem realizados. Às vezes, você deixou de fazer algum teste no qual você já não está puxando tanto o seu organismo como deveria fazer. A gente tem sempre que ir ajustando para ajustar as suas zonas de treinamento para que a gente possa otimizar essa crescente na corrida. Beleza? E se você sentiu ele, pô, está sobrando, está de boa, também pode entrar em contato com um dos nossos treinadores no chat para revisar a sua planilha de treinamento para ver se, pô, às vezes você já avançou, você tinha um histórico de atleta muito bom, então um ajuste no seu treinamento pode ser feito. Sim, dependendo desse novo momento. Por isso que é tão importante fazer os testes para saber quem você é nesse momento para ver se a gente pode ajustar suas zonas. Beleza? Bom, Fê, muito obrigado pelas palavras de confiança, que bom que você está gostando do Clube Corrida Perfeita e para você que ainda não conhece o Clube Corrida Perfeita, baixe o aplicativo e vem treinar com a gente. Beleza? Vambora! Lá tem sempre uma planilha especial para você. Tamo junto, lado a lado, rumo à Corrida Perfeita, boa semana, bons treinos e até a próxima. Valeu, galera, boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.